Alô amigo churrasqueiro, estou aqui no Barbaros BBQ, um dos maiores eventos de churrasco do Brasil. Mais de 10 horas de festa com muito churrasco. São mais de 25 estações que eu vou experimentar. Avestruz, leitão, pirarucu, jacaré, costela, muita carne e ó, cerveja para mais de 2 mil pessoas. Eu Gerson, prazer estar aqui com você. Mais uma vez né Zé. Hoje nós temos uma Vestruz casqueirada, pirarucu, fazendo uma paeja pantaneira. Com base mesmo assim, só carne de jacaré. Agora eu vou tirar pra você, vou entrar ali no braseiro, vou tirar uma escama, você vai comer um peixe. Não tem tempero, só fumaça. Nem sal. Nada, 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 nada. Fumaça. Peixe, com gosto de peixe. Como deve ser? Bom! Muito bom! Paula, conta aí pro nosso pessoal, o que que vai ser hoje? Hoje eu estou fazendo um varal de fraldas. Um pouco com Black Herb, aquele meu produto, lembra? Maravilhoso! Um pouco com Black, um pouco sem Black. Depois a gente finaliza ali na parrilha. Estou servindo com pico de galho e sour cream. Sabe o que o meu cunhado vai falar? O que? Que está preta que nem carvão. Eu estou vendo aqui que ela está rosadinha por dentro. Mas por que que ela está escura desse jeito? Porque ela está com um produto que é um Black Herb. Black Herb. É um Dry Herb, um tempero seco, com carvão ativado, que eu importo dos Estados Unidos. E aí a gente passa por fora da carne. Ela segura todo o suco da carne dentro. E aí, além de sabor, ela faz com que a carne não fique seca. O que que é que você pôs aqui, esse branquinho? Sour cream. Nossa, que metido, Paula. Sique, né? E um pico de galho. Como é que faz pico de galho? É como, é um estilo de vinagrete. Parece um vinagrete brasileiro, mas ele é mais picante, tem mais alho. É verdade. Olha o sacrifício do alado aqui. Caramba! Espetáculo! Paula, que delícia é isso? O churrasco, é uma das formas mais primitivas, que o homem inventou para preparar seu alimento. E até hoje, essa essência continua. Basta uma brasa, um pedaço de carne e tudo vira festa. E nada mais primitivo, do que preparar um animal inteirinho. Isso foi o que a gente encontrou aqui na estação do Roberto Bucabelo. E me parece que o Roberto está assando não é boi. É búfalo. É um búfalo inteiro. Caramba, velho! Búfalo! Conta para nós. Qual que é a dificuldade de assar um búfalo inteiro? A dificuldade de assar um búfalo inteiro mais é paciência. Pôs esse animal aqui ontem, aqui nesse equipamento, às 10 da noite. E vamos servir ele no sábado, às 3 da tarde. Búfalo é um animal que tem a carne mais magra. Então você não vai achar búfalo com carne com gordura entremeada, com marmoreio. Então ele é uma carne mais suave e teoricamente mais saudável. Eu vou pegar um pedaço para você, que é o pescoço. Por favor. Sem sal, hein? Você viu ali, né? Ele tirou a carne de pescoço para mim, meu inimigo. Vamos ver. Dura, né? Bom! Muito bom! Maravilhoso! Para que salgar o boi? Se ele é salgado, ele já lambe o sal. É isso aí. Olha nós aqui tirando uma selfie. Esse aqui é o Gil. Satisfação, Gil. Vou fazer um porquinho. Porquinho, leitão. Tem um leitãozinho aqui. Então explica para a gente. Você temperou como? Vai batendo com o buquê. Certo. É uma marinada com vinho branco, louro, sal, um pouco de manteiga. Caramba! E mais algumas outras coisas que não dá para contar, né? Segredo do Gil. Deixa aí. Cada um sai na hora dele. Caramba! O tempo não é nosso é dele. Que isso, Gil! Cara, velho! Se não gostar, não precisa pagar, não. Não? Muito bom! Quem não gostar, não precisa pagar? Quanto quer? Quanto quer que eu pague? Olha só quem está aqui nessa praça. Roberto Ragioli. Você pode mandar um recado? Por favor. Vai lá perto. Vai lá! Uhuuu! Olha lá! É isso! Eu vou tirar uma selfie! Vai! Vou cuidar. Tem que ser de propósito. Tem que ser de propósito, né? Eu não conheço. Eu não sou. Vai, espirituba com a espada. Eu estava falando. Por que você não veio, viu, seu leslado? Então a próxima vez, põe a mão no bolso, teu escorpião. Dá esses dinheirinhos que você ganhou fazendo biscar e vem comer e se divertir aqui. Que aqui é bom, mas eu estou brincando. Fala de coração. Que a gente tem que brincar nessa vida e assim tem que ser. Roberto. Tem mulher bonita, hein? Agora, tem quem não gosta. Tem quem não gosta. Mió sobra mais. Eu também. É nóis. Mas vem cá. Vamos conversar sério. Quem quer que você está fazendo aqui no Bárbaros esse ano? Estou fazendo um bife de ancho. Bife ancho. Estou fazendo a porqueta tradicional que eu faço sempre. Essa aqui é a barriga com o lombo do porco e o piano, onde ela é desousada. E é enrolada, amarrada, como vocês estão vendo. E assim vai assando. Isso é uma forma de assar. Você pode falar coelho, cabrito, carneiro. Você vai no local. Está escrito no menu. Anhelo ou cordeiro em porqueta. Você já sabe o que eles são enrolados. Que bacana. Cabrito em porqueta. Coelho em porqueta. Então é dessa forma. É o processo. Chama o povo. É o processo. Que bacana, velho. Vamos lá? Abre a boca. Espetáculo. Caramba, Roberto. Que bacana isso. Obrigado. Um vídeo bom. Olha quem que eu encontrei aqui. Ô, Netão. Bom te ver, Zé. Pessoal, nós já fizemos uma infinidade de vídeos com o Netão. Tem um tudo sobre picanha. Olha aquele vídeo, hein, Zé. Porque ele só gostou, hein. Nossa, e como gostou. E aqui de contra filé, então? Tudo sobre contra filé. A gente gravou dois vídeos. Dois vídeos, hein. Um de cortes com osso e um de cortes sem osso. Foi legal também, né? Perfeito. Agora, Netão. Esse aqui, eu tô aqui nesse bárbaro e tô preocupado com você. Comigo, por quê? Porque eu vim comer banana. Calma, Zé. O que que é isso, Netão? Hoje a gente tá com duas estações aqui. Então a gente tá com uma estação de Tibone. E aí eu tô com a estação do lado também. A gente vai servir uma banana assada com ganache de chocolate e unicorzinho. Obrigado pra ele hoje, hein. Vai levar as bananas tudo aí. Vai. Ele gosta de banana. Netinho, põe a banana lá atrás dele. Põe a banana lá atrás do cunha. Olha isso aí. Que lindo, Netão. Que que a gente gosta, hein. Com tutanozinho. Com... Na... Aiori de tutano. Aiori de tutano. A vida. A nossa. Amém. Pode? Bom. Muito bom. Mas é prazer estar aqui com você, velho. Isso. Pessoal, olha só. Essa garota aqui é organizadora desse evento, hein. Primeira vez em Campeiras e inédito de lugar. Nunca teve nenhum evento aqui. E agora próximo setembro americana a gente tá de volta. Americana. De receber de convidados mais ou menos 2.500 pessoas. Jonaína. Obrigada. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer. E quando o boi é de qualidade, fazemos um churrasco até de cortes que era considerado de segunda. Como a paleta, por exemplo. E quando cortada de forma horizontal, temos o flat iron. E é justamente esse corte que o Lucas Marcelo... Lucão. Tudo bem? Tá preparando aqui pra gente hoje. Flat iron. Flat iron. O shoulder inteiro, o miolo da paleta. Que a gente tira a membrana que tem dele pra virar o flat iron. Vira dois bifes grandes, muito marmorizado e muito suculento. Tá quente, hein. Tá quente. Parece que tem queijo aí. Tem mussarela e parmesão. Upa! Então esse trem vai ficar muito bom? Aí, Lucas! Tá mais gostoso que picanha. Que bom saber disso. E ó, pessoal, ela é considerável até há pouco tempo carne de segunda, não é verdade? É carne do dianteiro. A turma já tem um certo medo da carne do dianteiro, né? Prefere muito mais a carne do traseiro. Mas é uma carne extremamente marmorizada, suculenta. Você pode falar melhor pra eles. Ah, que que é isso? Falar não. É comer. BOM! MUITO BOM! Paeja. Mas tem um jacaré aí? Tem um jacaré. Paeja do Pantanal tem que ser feito. Tem que ter jacaré. MUITO BOM! Caramba! Que que é isso, Helvécio? Vamos agora comer uma carne de uma ave que parece uma carne bovina. Agora a gente vai pro avestruz. Aí a pessoa fala, a carne não tem gordura, não pode ir pra grelha por várias horas. Eu vou te mostrar e você me fala se tem suculência ou não. Demorou. E natura também, tá Zé? É. Ah, essa não tem sal também? Cara, olha que cor bonita essa carne. Parece carne de boi. Parece bovina. Ela se assemelha muito a um filé mignon. Nossa! Hummm. 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 É. Isso se assemelha muito ao filé mignon. Bom demais. É. Hummm. 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 Você pode até participar daqueles concursos lá no Texas. É isso aí. É isso aí. Essa é a ideia. Eu sou juiz e não quebrou. É isso aí. Não quebrou. Você já ganhou um ponto comigo. Já ganhou um ponto de textura. É isso aí. Vamos provar? Vamos provar. Hummm. Hummm. Está quente. Está quente. Está quente. Hummm. 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 Espetáculo. Aqui está o Mário. Satisfação, Mário. Satisfação é a gente. Receber de novo na nossa estação. Sempre uma honra. Obrigado, Zé. E o Rafa? A gente começou meia noite. Churrasco raiz, velho. Uma hora da manhã a gente começou a colocar fogo. Então ele já deu quase 14. Quase é. Caramba, meu. É, costela tem que ter carinho. Tem que ter calma. A escarola no azeite. Uma conduta de queijo canasta e uma farofa de pão de ar. Meu Deus do céu. Aqui ó, então vou pegar um punhadinho de cada um. Isso aí, Zé. Trabalhão danado agora. Agora com você. É nóis. Hummm. Crocância. Amargo. Sabor. Caramba. Isso aqui é bom. Muito bom. Ale, o teu sotaque é do que mesmo? Da Argentina. Argentino. Sim. Estamos fazendo parrijadas estilo argentino. Tinchulinas, mojejas, linguiças, bilombo e chouriço morcilla. Isso se acostuma a comer muito na Argentina toda, não somente em Buenos Aires, em todas as regiões. Sim. Então, você geralmente vai numa parrilla, num restaurante e você pede uma parrijada para dois, uma parrijada para quatro. E geralmente um mix, né? Uma mistura de coisas bem característica. Estou morando no Brasil já faz várias anos. Então agora você está torcendo para o Brasil. É... Putz, precisa responder isso aí. Mojeja primeiro. Obrigado, Alejandro. Valeu. Hummm. Nossa. Gostou? Gostou. Sentiu o limão, crocância, sal, texturas. Que espetáculo! Então aqui representando a gente está em oito hamburguerias. Oito hamburguerias? Com oito receitas. Qual que é o segredo de churrasquear um bom hambúrguer? Cara, é legal ter uma gordura. Gordura? Geralmente a churrasqueira perde mais gordura. Então a gente coloca um pouco mais, uma boa carne. Certo. E amor, né? Que que esse é? Isso aqui é uma maionese de manjericão. Qual que é o blend deste? Aí é segredo. É segredo? Mas o que que é isso? Aí o bom Pedro não quer contar o blend. Eu conto. Eu vou contar então. A gente teve que juntar oito hamburguerias para fazer um segredo, né? Para fazer um segredo. Não dá. Qual carne que é essa? A gente está trabalhando com fraldinha. Tem um pouco de parmesão por cima. Parmesão. Seja sempre bem vindo. Que bonito isso. Cadê as caixinhas? Hummm. É bom. É bom. Muito bom. Pedro. Sempre quis ver sem vida. Prazer. O Jimmy, como vocês sabem, é sensação nos BBQ do Brasil afora aí, né? Eu estou montando, foi. E esse cara aqui sempre traz novidade. Eu já provei cada uma, mas eu quero saber hoje. O que que você está aprontando aqui no BBQ? Hoje é um arroz de cordeiro defumado. É isso. A ideia, na verdade, é provar que a cozinha veio do fogo. Mostrar que isso, como ela veio do fogo, ela pode voltar para o fogo. Certo. Então eu trago técnicas de churrasco. Então eu defumei o cordeiro. Tem sempre mistura de técnicas para criar sabores e camadas novas de sabor. Então eu vou ter que voltar aqui, meu pessoal. Porque aqui vai sair arroz carreteiro de cordeiro. Positivo. Estou fazendo uma bochecha, ó, daquelas. Eu entendi outra coisa. Bochecha. Ah, quase perde. Bochecha, bochecha. Tá aqui, ó. Como é que eu consigo comprar isso no açougue? Eles têm. Em alguns açougues específicos tem bochecha. É mesmo? Bovina. A gente faz ela defumada porque ela tem que ficar muito tempo. Então por isso que ela demora de seis a oito horas para poder desmanchar. Ela tem muito colágeno. Bacana. E aí ela fica com essa textura e maciez. Olha, eu como churrasco há um bom tempo. Mas bochecha é a primeira vez. Que ótimo, que ótimo. Vamos lá, Chibi. Matambrito. Matambrito de cedo na pizza. Matambrito de carne entre a costela e o couro do porco. Aí que a gente cozinha ele no leite. Por uma hora e meia, uma hora. Mussarela. Com parmesão. E aí como uma pizza. Uma pizza. Do lado mais calor. Cebola roxa crua. Pra dar mais crocante e macidez. Manjericão. Manjericão. Tomate e alho. Bonito? Bonito. Vamos comer, né? Vamos comer. Hora mais difícil, né? Vamos lá. Ali, ó. Amigo churrasqueiro, você tá pensando que no Bárbaros é só carne? O Alan tá preparando um trem bom pra nós aqui. O que que é, Alan? Tá fazendo ratatouille e batata almoço. Aí, vegano. Pode vir pro Bárbaros. Você também vai aproveitar. É só vir aqui na praça do Alan. Melhor que carne. Bom. Aí ele que tá falando, né? Tá pelando. É tão bom quanto. Sim. Mas tá uma delícia, viu? Viu? Pra quem é vegetariano é uma boa pedida. Espero que vocês tenham curtido com a gente Bárbaros 2019. Ó, já já tem mais, hein? Setembro! Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.